A professora Niede Guidon é uma pesquisadora bastante premiada. Ela é professora aposentada, hoje, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. Ela é formada em História Natural pela Universidade de São Paulo. Trabalhou no Museu Paulista, e foi ali que tomou conhecimento, se eu não estou enganada, do sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí. E especializou-se em arqueologia pré-histórica, na França, Universidade Paris 1. E, desde 1973, passou a integrar a Missão Arqueológica Franco-Brasileira, concentrando no Piauí seus trabalhos, que culminaram na criação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Esta missão no Piauí teve início em 1973. E o projeto que eu apresentei ao governo francês, e que originou a criação desta missão francesa, financiada pelo Ministério de Relações Exteriores da França, é um projeto cujo título é O Homem no Sudeste do Piauí, da pré-história aos dias atuais, e a interação homem-meio. Essa pesquisa permitiu a descoberta de sítios onde a presença humana, já atestada e, inclusive, já foi objeto de um simpósio em 2006, está datada em 100 mil anos, o que contrariou completamente a ideia de que o povoamento americano tinha começado pelo norte, pela América do Norte, e que aqui, na América do Sul, eles só teriam chegado por volta de 15 a 13 mil anos atrás. Aqui está o Parque Nacional Serra da Capivara, e este é o Parque Nacional da Serra das Confusões. Na realidade, quando nós fizemos o pedido ao governo federal para que essa área fosse protegida em virtude da sua importância cultural e ambiental, era um único parque. Mas, como nós fizemos um levantamento de toda a fauna flora, mostramos que, nesta região, nós tínhamos a Mata Atlântica, abriu os olhos da cubiça de políticos e grandes empresários que conseguiram doações, desmataram tudo e separaram os dois parques. Vocês veem essas formações, como é a arenito, a erosão produz todas estas formas extremamente bonitas, o que faz da região uma região de beleza fantástica, com uma possibilidade turística muito grande. E o que é mais importante é que nossas pesquisas demonstraram que, até 10 mil, 9 mil anos atrás, nesta região se dava o contato entre dois biomas, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Este é o sítio da Pedra Furada, o mais antigo. Então, a população local participava conosco, foram eles que nos mostraram todos estes sítios. Na primeira vez que eu vim em 1973, já voltei para a França com 55 sítios de pinturas descobertas. Nas escavações, além de material lítico, as pedras lascadas, depois a pedra polida, que apareceu lá por volta de 9.800 anos. A cerâmica, que aparece lá também por volta de 9.000 anos. E a cerâmica aparece lá no mesmo momento em que ela é criada no Próximo Oriente e na África. Então, a pintura começa lá, inclusive, atualmente, nós estamos com datações sendo feitas na USP de São Paulo, de Ribeirão Preto e na França, porque nós temos uma pintura que teria 34 mil anos, seria a mais antiga do mundo. Nós não publicamos ainda, porque eu prefiro ter uma certeza, porque isso vai ser outra briga terrível. Mas, e isso eu acho que é importante para pesquisadores, é que nós estamos demonstrando que o homem, a um determinado momento, ele começa a inventar as mesmas tecnologias, seja aqui, seja na Europa, seja na Ásia e na África. Então, agora, alguns exemplos das pinturas para vocês verem que, apesar das dificuldades, vale a pena ir até lá. Esses buracos nas figuras são os caçadores que atiram com as espingadas e que destroem, então, essas pinturas. Figuras humanas, e vocês podem ver que elas são extremamente expressivas. Quer dizer, diferentemente da Europa, onde dominam as figuras animais, o homem é muito raro e as figuras humanas são completamente estáticas, aqui você tem a representação de figuras humanas representando atos da vida de todo dia. Nós temos muitas representações sexuais também, de parto, de danças. Quer dizer, é muito variado, muito rico. É uma verdadeira história em quadrinhos. Era a história deles que eles gravavam na pedra. ... ...